o alô alô marombada estamos de volta eu tava preparando aí o novo vídeo aí da semana falando sobre os samples as amostras aí que eu recebi em algumas importações quando eu verifiquei lá no youtube que a marombada questionou aí a questão deste whey que eu comprei, destes whey que eu comprei na cápsula suplemento e realmente algumas dúvidas ficaram aí sem resposta que é o seguinte quando eu comprei o primeiro whey esse aqui ó é um whey 100% whey em tx pode verificar que é a mesma marca né radical usa todos dois esse aqui foi o primeiro que eu comprei e esse aqui foi o segundo do último unboxing né último vídeo feito só que o seguinte no primeiro veio aqui né 3 whey em tx4 a com caseína o a proteína hidrolisada concentrada é conforme mostrado nas informações deixa eu ver se vai dar pra ver aí direitinho né todas as informações aí a caseína o hidrolisado o concentrado o isolado tudo certinho esse aqui foi o primeiro beleza sem problema nenhum apesar dele vir 100% whey de um lado né ele veio lá o 3 whey em tx4 do outro beleza e eu comprei o segundo o segundo conforme eu coloquei lá no vídeo eu esperava uma caixa amarela um whey basicamente apenas concentrado né e veio aqui uma caixa azul muito semelhante né de um lado praticamente a mesma coisa com algumas diferenças né mas com as informações nutricionais diferentes inicialmente inicialmente eu coloquei foto lá coloquei as informações e realmente observado bem observado pela marombada constava apenas a questão do whey concentrado ver se vai dar para mostrar aí né apenas o whey concentrado porém do outro lado vem todas as informações dizendo que o da mesma forma que o primeiro whey tendo aí hidrolisado concentrado isolado e a caseína e o micelar né vai dar para eu vou colocar foto depois vai dar para ver melhor o problema não é esse realmente aí eu me enganei eu falei eu fiz um box desse whey mas falei desse aqui achando que era o mesmo mas não é e olhando mais detalhadamente eu deparei o seguinte que esse aqui está mais para uma massa né e o nome vem mass monster do outro lado da caixa 1.100 calorias por dose apesar de vir aí a hidro né vem a marca de hidro zma e tudo veio aqui a informação de ser mais aí a questão de uma massa ou seja para não parar dúvidas são dois produtos diferentes apesar de que em uma parte da caixa vem com 100% whey em tx sendo que esse aqui é possui aí três tipos quatro tipos de whey e esse aqui é mais uma questão de massa né mas aí é uma questão realmente de sendo declarado como massa tendo as informações de um lado possuindo apenas um concentrado e do outro possuindo todas as informações basicamente que possui no tx4 ou seja realmente aí me levou aí a esse engano de achar que é o mesmo produto no fundo no fundo eu vou ser sincero eu não sei se isso aqui é um whey ou se é uma massa as informações constantes na caixa estão confusas realmente aí eu não tenho certeza de que produto é esse se trata de um whey ou de uma massa a nota fiscal deixa eu mostrar para vocês essa aqui é a primeira nota fiscal que é desse produto aqui que eu já mostrei antes deixa eu ver se vai dar para ver aí direitinho radical radical usa 3 whey tx4 sabor morango valor de 49,90 e o peso dele aí 1210 né gramas aí bruto e 1100 líquido beleza essa aqui é a segunda nota é a nota desse aqui desse último unboxing que eu fiz ele veio com radical usa 100% whey tx4 ou seja veio com a informação que vem todos eles independente 100% whey tx apesar de não ter o 4 aqui né no valor de 37,90 no peso de 1,200 bruto e 900 gramas aí líquido realmente é o peso dele né que veio no sachê ou seja realmente é isso aí foi o que aconteceu com relação a esse whey é aquilo que eu relatei no vídeo passado é um ótimo whey tá ele é muito bom eu gostei agora com relação a esse aqui eu realmente não sei eu não sei eu vou estar tomando até por isso mano que eu não gosto de fazer unboxing e falar do produto né coincidiu que realmente aí eu fiquei surpreso quando eu quando eu fiz um unboxing de ser a mesma praticamente a mesma caixa a mesma cor né eu esperava aí apenas um concentrado pelo menos é isso que tá lá no site e veio aqui esse whey ou massa né mass monster aqui com algumas informações na lateral de apenas concentrado ou completo com hidrolisado concentrado isolado e também aí uma caseína beleza então é isso aí apresento pra vocês mass monster e o 3 whey ntx4 ambos da marca radical usa bid number one beleza é isso aí tá eu acho que isso tá esclarecido qualquer dúvida né pode estar postando aqui embaixo eu tô aí pra aprender com vocês se eu falei errado ou falei merda pode postar embaixo pode criticar sabendo falar é claro né o canal foi feito pra isso pra gente aprender aprendermos juntos né e somar informação aí divulgar informação pra toda marumbada então é isso aí eu vou postar fotos principalmente desse mess monster aqui dos dois lados tá da caixa porque esse 3 whey ntx4 eu já postei no outro né ou melhor não vou fazer o seguinte eu vou postar a foto dos dois né pra estar diferenciando aí as informações qualquer coisa estamos às ordens é isso aí quem gostou dá aquele joinha se inscreve no canal e assim que possível estaremos de volta com mais informações mais diversão pra marumbada e também corrigindo aí qualquer engano ou alguma merda que a gente tenha dito aí nos vídeos passados beleza isso aí falou falou marumbada tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto